Fé na vida, mais que especial ainda, porque estamos na sexta festa de Jesus das Santas Chagas. Mais de mil e trezentas cidades acompanhando a nossa programação. Programação preparada, pensada, com muito carinho pra você e pra toda a sua família. E queremos convidar a você a ficar conosco nesta tarde, pra que a gente possa realmente falar de Jesus das Santas Chagas. Falar dessa devoção tão maravilhosa, que a cada dia cresce mais e mais, não só no Brasil, mas no mundo todo. E pro nosso programa nós temos sempre os nossos convidados especiais. Quero agradecer como sempre, Padre Renatinho, seja bem-vindo mais uma vez pra participar com a gente nesta semana tão especial desse programa. Participar da semana da festa das Santas Chagas é para nós aquele momento de ansiedade, que o ano inteiro esperamos a hora de chegar. Nascemos como inspiração por esta devoção e dedicar o tempo inteiro a ela na programação é algo que nos enche de alegria. Portanto, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui na TV Evangelizar. Quero acolher a nossa querida Vanessa também, sempre aqui com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Felipe. É uma alegria, sua bênção, Padre. Abençoe. A alegria mesmo estarmos aqui unidos mais uma vez no nosso programa Fé na Vida. E eu já estou aqui, olha, preparada, aguardando você encaminhar aqui pelo YouTube da TV Evangelizar, os seus pedidos de oração, os nomes das pessoas pra quem você quer orar, as suas dúvidas. Encaminhe pra nós. Estou aqui aguardando. Também queremos acolher nosso querido Jean, do Ministério Evangelizar é Preciso. Seja bem-vindo também com a gente. Muito bom tê-lo aqui durante todo o programa de hoje. E é claro que você vai acompanhar, você vai poder participar. Como a Vanessa disse, você pode interagir do nosso YouTube, contar a sua experiência de todo o Brasil com essa devoção da Santa Enxagas. Você pode também, inclusive, participar com a gente. Você pode fazer o seu pedido de oração, né? Você pode interagir pelo YouTube, mas também você pode ligar pra gente. Aproveite esse momento pra que nós possamos rezar por você. Você pode ligar agora no 41-3221-6060. Tá aparecendo no seu vídeo aí? Então ligue agora. Aproveite esse momento, desse programa no Fé na Vida, com muita alegria. É um programa que traz alegria. É um programa que traz informação. É um programa que nós estamos aqui pra falar dos mais diversos temas. Inclusive, também, hoje está começando a primavera. Que é uma estação belíssima, das flores. Vamos falar com a psicóloga também no programa de hoje. O que representa a primavera, nos traz esperança. Enfim, o programa está apenas começando e está maravilhoso. E na segunda-feira, nós começamos a sexta festa de Jesus da Santa Enxagas. E o padre Reginaldo Banzotti deixou pra gente aqui uma mensagem muito especial nesta Santa Missa de abertura, que você acompanha agora no nosso Fé na Vida. Vamos ver. Eu digo que celebrar a festa da Santa Enxagas é primeiro um agradecimento ao Senhor pelas graças recebidas. Segundo, é apresentar as nossas súplicas e uma prece ao Cristo nas suas chagas dolorosas e gloriosas. Nós estamos no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Estamos no coração da obra evangelizar, é preciso. E estamos com o Senhor das Santas Enxagas. Por isso, vamos receber o estandarte do santuário, da obra evangelizar, do próprio Cristo ressuscitado, com a imagem de Jesus das Santas Enxagas. Vem a derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Vem a derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Vem a derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Vem a derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Viva Jesus as santas chagas! Viva as chagas de amor Venha derramar o meu sangue redentor Curar minhas feridas, sarar a minha dor Venha derramar o meu sangue redentor Curar minhas feridas, sarar a minha dor Vou tu acharás de amor Vou tu acharás de amor Quero entregar Quero entregar Nas chagas O mundo que anseia por restauração Quero entregar Nas chagas Aqueles que padecem E viva Jesus das santas chagas! E a você que está em casa, viva Jesus das santas chagas! Essa devoção maravilhosa! Vamos colocar toda a nossa família, todo o nosso ser, você que está na sua casa, entregue a sua família a Jesus das santas chagas! Todos nós temos as nossas dificuldades, mas vamos confiar, vamos ter fé e vamos entregar toda a nossa vida a Jesus das santas chagas! Principalmente nessa semana especial, celebrando a sexta festa de Jesus das santas chagas! Aproveite esse momento! Vamos dizer, viva Jesus das santas chagas! E agradecê-lo por tantas bênçãos e graças recebidas em nossas vidas! E também, Padre Renatinho, quero pedir para o Senhor, até que é importante, porque nós temos a imagem, já mostramos, temos a imagem aqui hoje Até pedi para, isso, vou mostrar a imagem de Jesus das santas chagas e aproveitar, inclusive, Padre Renatinho, o Senhor explicar para a gente, porque tem toda uma simbologia dessa imagem de Jesus das santas chagas Que é importante as pessoas também saberem, né? Deixa eu chegar aqui perto, deixa eu mostrar aqui, vamos trazer nossa câmera aqui para a próxima Para vermos o oceano de simbologia espiritual, que o ícone sagrado de Jesus das santas chagas, aqui numa imagem, prefigura para nós Primeiramente, as vestes de Cristo, que trazem duas cores, o azul e o vermelho, representando a humanidade e a divindade de Jesus O azul, uma cor que nos leva ao céu, a divindade de Cristo O vermelho, a cor do sangue humano, a humanidade de nosso Senhor Ele aqui, então, está de pé e ele traz consigo aquela imagem da aparição de Cristo ressuscitado aos apóstolos Onde ele mostra as suas chagas Se a câmera conseguir mostrar aqui, as duas chagas dos pés Aqui As duas chagas das mãos A chaga do peito de nosso Senhor Da lança, onde aqui nesta chaga, nasceu a igreja E existe uma verdade nesse ícone, que às vezes nós até ficamos muito focados aqui Na feição de Jesus, e não levamos em conta Aqui atrás, temos esta roda Que é, na verdade, o símbolo da porta do sepulcro que rolou Ou seja, Jesus está na frente da porta do sepulcro E não mais escondido dentro do sepulcro É o sinal de Cristo ressuscitado Ele está fora do sepulcro Então a cruz, o sinal da vitória, da nossa salvação E ele à frente, vivo e ressuscitado E hoje, a mostrar chagas Para que nunca nos esqueçamos Do grande amor que chegou a esse nível Por cada um de nós Assim, nós na obra evangelizar, profetizamos a cada minuto Que Deus está dessa maneira diante de nós Nos abençoando e nos fortalecendo Olha que lindo isso Como tem essa simbologia Dessa devoção maravilhosa Que a cada dia cresce mais e mais no Brasil E no mundo Inclusive, o Padre Renatinho Me corrija, Padre, se eu estiver errado Mas se não me falha a memória Cerca de dois anos atrás, mais ou menos O senhor foi convidado para estar participando Da devoção da Santa Echaga Estou correto? É isso mesmo? Exatamente Há dois anos o senhor foi convidado para participar E olha o que Jesus da Santa Echaga fez na vida do Padre Renatinho Hoje, ele faz parte da nossa obra E nos ajuda a evangelizar e a propagar essa devoção Como é que foi isso, Padre? Conta pra gente Uma semana como essa Eu lá no interior do estado do Rio de Janeiro Onde é a minha diocese de Campos Dos Goitacazes, Rio de Janeiro Vim como convidado para uma semana Para a festa das Santas Echagas E apaixonou o meu coração É como, Felipe, que É como se eu fosse trazido para uma dessas Echagas aqui E ficasse amarrado Preso nelas Que coisa linda Deus nos uniu nesta obra de uma maneira toda especial E como sempre nos surpreende com novos passos de missão Que já há dois anos realizo aqui com muita alegria Recebendo mais do que dando aqui na obra É assim E nós estamos em tempo de pandemia Claro que não está podendo fazer aquelas viagens ainda Da devoção da caravana da Santa Echagas Mas o senhor também pode vivenciar esses momentos Da caravana da Santa Echagas Acredito que isso foi maravilhoso também Eu vou vir para o meu canto aqui Para o seu cantinho Duas experiências até que me trouxeram a obra de evangelizar A semana da festa das Santas Echagas E essa experiência já maravilhosa Olha aí as imagens Estão usando as imagens aí Gravatar em Pernambuco Essa caravana Onde foi essa, padre? Gravatar em Pernambuco Gente, uma multidão no alto de um morro era essa igreja E até embaixo o povo de Deus reunido Para nós passearmos com o ícone das Santas Echagas No meio desse povo Foi uma dificuldade Imagina, padre Só lembrando, né, padre Que isso foi antes da pandemia Antes da pandemia Foi antes da pandemia Que é importante a gente frisar E se Deus quiser, né, padre Agora todo mundo se vacinando É o que a gente mais espera Inclusive É a esperança que logo, logo Possamos voltar com essas caravanas Que é tão especial receber esse povo E rezar, não é verdade? As caravanas, então São viagens missionárias Que nós realizamos Uma equipe toda dedicada A levar esta devoção até você Nós chegamos aí Um padre E uma equipe de produção Onde nós realizamos Um grande dia de encontro de fé Na sua paróquia Na sua comunidade Você viu imagens aí De tudo que aconteceu E mais de 100 cidades Nós já visitamos no Brasil Mais de 100, né? Queremos alcançar um número enorme Estamos de malas prontas Esperando as condições Chegarem ainda um pouco A serem mais seguras Para retornarmos E o mais interessante É que vivemos com o povo A experiência de um dia de devoção E produzimos o material Que vem para a TV Então os frutos do que Deus faz Ali junto daquele povo A gente testemunha depois Na programação Com um programa todo especial Olha, não vejo a hora Das caravanas retornarem Oh, saudade que dá, né? Dos eventos que a gente faz As caravanas Da Santa Echagas Os eventos com o padre Reginaldo Mozorte Padre Renatinho Todos os padres Parceiros da obra Mas com fé em Deus Tenho certeza que muito em breve Nós estaremos Aí visitando as pessoas Novamente com a caravana De Jesus Da Santa Echagas Agora eu preciso fazer o intervalo Então convidar a Vanessa O Jean Para que a gente vá Para o intervalo cantando E depois do intervalo Eu quero, Vanessa Que você conte para a gente Se as pessoas já estão interagindo Lembrando que nós estamos Com o nosso programa Fé na Vida, né? Porque no domingo As pessoas Ah, o programa mesmo Está muito bom É o Fé na Vida Especial para você Então a gente vai para o intervalo cantando E depois a gente volta Vamos falar de quem está Participando e interagindo Sim, temos várias pessoas Aqui encaminhando para nós Continuem encaminhando Seus pedidos As suas dúvidas Quero muito ler o seu nome Aqui ao vivo Vamos então cantar para o Senhor Por Tua chaga Senhor Fomos curados Por Tua cruz Fomos libertados Por Tua cruz Fomos libertados No programa dessa semana Você vai conhecer a Janete Duprá Ela nos ensina a arte de viver em paz Algo que é fundamental Nesses tempos difíceis que estamos vivendo Com a pandemia Guerras Violência Intolerância Falaremos também Sobre os benefícios Das práticas meditativas Bateu a curiosidade? Contamos com você De propósito Na TV Evangelizar Não perca! No momento mais desafiador Dos últimos tempos Aprendemos que somos capazes De nos reinventar E fazer muito mais Que imaginávamos Descobrimos novos talentos Redescobrimos vocações E o quanto podemos ser criativos Nos arriscamos em novos projetos Nos surpreendemos Sim, pois Deus nos criou Com inúmeros dons Mas por medo Comodismo E segurança Deixamos de lado Projetos Sonhos Não atingimos Não atingimos o máximo Do nosso potencial Desconfiamos de nossa capacidade De criar uma nova realidade Que acredite Pode ser bem mais feliz Agradeça a chance De exercer a sua criatividade De se redescobrir E ressignificar a sua vida E lembre-se das palavras de Jesus Se podes Tudo é possível Ao que crê Você sabe identificar a violência Contra a mulher Na política? Quando uma parlamentar Não está segura Nem mesmo no plenário Quando o apoio do partido Nunca vem Quando somos julgadas E atacadas Pela nossa imagem Chega É hora de ocupar O nosso lugar Mais mulheres na política Sem violência de gênero A gente pode O Brasil precisa Peregrinação Nos passos De Santa Teresa d'Ávila Em outubro de 2022 Percorra as cidades da Espanha Ao lado do Padre Antônio E do casal Leonardo e Viviane Entre em contato conosco Peregrina Brasil Realizar seu sonho É a nossa missão Guiados por uma poderosa devoção Eles obedeceram o chamado do alto E tornaram realidade A construção de um dos maiores santuários Dedicados ao arcanjo guerreiro no mundo Eis-me aqui, Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Eu já tenho Eu tenho uma missão Eu tenho uma missão De construir esse santuário de São Miguel Só que eu não sei onde Documentário São Miguel Arcanjo A história do santuário Localizado em Bandeirantes, Paraná Dia 29, às 8 da noite Mais uma produção original da TV Evangelizar Basta uma gota do teu sangue E eu serei E eu serei curado De todos os males físicos E espirituais Se você acredite nisso Aproveite, faça o seu pedido de oração Queremos rezar por você Por toda a sua família Você está vendo aí Está aparecendo no seu vídeo É o 41-3221-6060 Ligue agora Faça o seu pedido de oração Queremos rezar por todas essas intenções E também você pode interagir No nosso canal do YouTube Nós falamos antes do intervalo Que nós estaríamos falando As pessoas que estão interagindo Quem está mandando um recado para a gente? Sim, Felipe Muitas pessoas aqui A senhora Geralda Bernardes Ela já vem contando um testemunho Ela disse assim Hoje, na festa das Santas Chagas Na missa do meio-dia Eu senti um arrepio Foi muito lindo Chorei Não sei no que fui libertada Mas sei que fui Obrigado, Jesus das Santas Chagas Obrigado, Padre Reginaldo Ah, Dona Geralda Um abraço para a senhora Muito obrigado, viu Por sempre estar aqui com a gente Na TV Evangelizar Temos também a Naja Naira Silva Ela disse assim Sou do Acre Nosso amado Frei Renan Estará presente na TV Evangelizar Peço oração por minha saúde Temos também a Priscila Santos Peço oração para minha família E minha dor de cabeça E pela minha situação financeira Abraço Priscila Assim estaremos orando por você E continue encaminhando, viu Seus pedidos Suas dúvidas Alguma situação que você passou E que você conseguiu, né Talvez um testemunho Pelas Santas Chagas Do Senhor Jesus Que continuaremos aqui No YouTube da TV Evangelizar Recepcionando Todos os seus pedidos Muito bem Continue interagindo Participando com a gente Aí no nosso canal do YouTube E eu quero lembrar também Que momentos como este Programas como este Que você está vendo agora Que é o nosso Fé na Vida É o programa especial Para você Graças a você Que é o nosso associado Desta obra Você que colabora Então, ó A sua ajuda É muito importante Você está vendo aí Aparecendo Você pode ligar No 41-3221-6060 Ah, Felipe Eu quero me tornar Um associado agora Tem gente para me atender Tem Você vai falar com as pessoas Mas também, ó Tem o QR Code Que está aparecendo aí Na sua tela Está vendo? Você posiciona aí A câmera do seu celular E você vai poder fazer A sua doação também Se estamos aqui hoje Com o Fé na Vida Se você vai ter O texto da Santas Chagas Daqui a pouquinho Se você vai ter A programação Está tendo A programação maravilhosa Da TV Evangelizar Nesta sexta festa É graças a você Então, desejar As nossas orações A nossa gratidão A você E você, por favor Nos ajude Continue sendo Esse associado Fiel desta obra E nos ajudando A evangelizar Cada vez mais E mais pessoas Em todo o Brasil E no mundo também E agora Queremos mostrar pra você Aí a nossa programação Da nossa Da nossa festa De Jesus da Santas Chagas Inclusive você pode Acompanhar aqui Na TV Evangelizar Então, nas sete e meia Da manhã Nós já começamos Com a Santa Missa Então, nós temos A Santa Missa Às sete e meia Da manhã Já começando Já cedinho A nossa programação E depois Segue a nossa programação Nós temos A novena De Jesus da Santas Chagas Aí às onze Da manhã Você está vendo aí Inclusive as imagens Nossa querida Cláudia Andrade Que se acompanha A novena De Jesus da Santas Chagas Às onze da manhã É muito importante Depois você tem A Santa Missa Com o nosso querido Padre Reginaldo Banzotti Ao meio-dia Presidindo Essa Santa Missa Especial também Depois nós temos Um momento De contemplação As Chagas dolorosas De nosso Senhor Jesus Cristo Depois nós temos Também às quinze horas O terço Da Santa Echagas Que você acompanha E às dezoito horas A Missa Da Santa Echagas E às vinte e três Você pode acompanhar Também O programa Eu Tenho Fé Que é muito bacana Essa programação especial Da TV Evangelizar Então acompanhe Todos os dias Nesses horários Que eu falei aqui Você vai poder acompanhar Essa sexta festa De Jesus da Santa Echagas Aqui na nossa programação E hoje também Padre Renato É o dia que começa A primavera E depois a gente vai conversar Um pouquinho sobre isso também Eu quero a sua ajuda Nesse sentido Para a gente poder falar Com as pessoas Que estão nos acompanhando Mas agora nós vamos trazer Para você A Carmen A Carmen Ela que faz parte Da coordenação Do projeto Sobreviver Aqui da nossa Cúria Metropolitana Da Arquidiocese De Curitiba E ela vai falar Um pouquinho Para a gente Sobre o início Da primavera E a relação Com a retomada Da esperança Nas nossas vidas Será que a primavera Ela renova As nossas esperanças Será que a primavera Por essa questão toda Do florido Das flores Do renascimento Deixa algo novo Em nós Alguma mudança Vamos ver Olá É tempo de primavera Tempo de florir Mas para florir Nós precisamos Semear Cultivar Cultivar Dentro de nós Afinal Fazemos parte Dessa natureza Tão grandiosa Que foi criada De uma forma Tão espetacular Nós temos que nos encantar Com as infinitas Possibilidades Que a natureza Nos traz Veja bem Até pouco tempo No inverno As plantas A maioria delas Estava em dormência Estava aguardando O momento De florir Assim também nós Às vezes Temos um tempo Na nossa vida Em que precisamos Nos fechar um pouquinho Deixar o nosso corpo E a nossa mente Descansar Para termos Energia Dentro de nós Para irmos Até os outros E essa é a mensagem Da primavera Essa é a real Mensagem das estações Hoje eu acordei E pensei logo Puxa, primavera Quão feliz era São Francisco Santa Clara Que viveram Essa comunhão Essa comunhão Com os animais Que trocam de pelo Que se renovam Essa comunhão Com as plantinhas Como eu tenho aqui A minha orquídea Nossa, como foi difícil Ela floreir esse ano Às vezes Um pouco seco Às vezes Precisava Deixar um pouquinho Mais úmido Então em qualquer lugar Onde você more Procure se encantar Saia hoje E observe a natureza Como está a terra Ela está mais árida Ou ela já tem Umidade suficiente Para fazer brotar Assim está o seu coração Assim está a sua mente Perceba o quão é importante Nós termos Essa referência Que a natureza Nos dá Tão gratuitamente Saia e observe Caminha um pouco Olhe ao redor Da sua casa Do bairro Onde você mora Da cidade Como é esse local Olhe com outros olhos Com olhos abençoados Com olhos E quem está procurando Se encantar Com a natureza E mesmo que você more Num apartamento Esteja numa condição Que você não pode sair Esteja acamado Peça para alguém Trazer Nem que seja Uma mudinha De uma planta De um chá De uma erva Para deixar ali Na sua janela Para você poder Olhar para essa plantinha E cultivar esperança Dentro de você Cultive sempre Esta ligação Com a terra Mas se você puder Pega lá Uma pá de terra Planta Nem que seja Um milho de pipoca Você vai ver Crescer alguma coisa E você vai ter Essa conexão Com a natureza Não se esqueça De alimentar De boas sementes O seu coração Para sempre cultivar A esperança Que a natureza E que está em nós Também reflete Obrigado Carmen Pela sua presença Tão especial Aqui no nosso Fé na vida de hoje Quanta coisa importante Você falou da criação A natureza As flores Padre Renatinho É obra da criação Obra maravilhosa Inclusive pedi para a nossa produção Mostrar aqui Olha que flores lindas Que nós temos aqui No nosso estúdio de hoje A imagem de Jesus Da Santa Chagas O nosso mestre E olha que imagem Belíssima Dessas flores aqui Que simbolizam Não é padre Como a Carmen Estava falando Simboliza A esperança E a esperança Também para a nossa vida Está aqui Estamos nessa semana Tão especial De Jesus Da Santa Chagas O senhor falava Da simbologia O sepulcro Está vazio Jesus ressuscitou Aleluia Não é isso? Flores que nos dão A notícia De que frutos Estão para chegar Fundamento de esperança Incrível Vemos o alvorecer De flores Que sabemos Que daqui a um tempo Se tornarão Frutos Coragem Brasil Coragem Igreja Do Senhor Coragem Família Quase dois anos De uma batalha enorme Que surpreendeu O mundo inteiro Que abalou As estruturas De todos nós Que revisou Todos os nossos Métodos E atitudes E que também Nos surpreendeu Como igreja Agora Deus está nos Concedendo Gradativamente Cremos Calmaria Força Estamos vendo Cada vez menos Os reflexos Deste mal No meio de nós É tempo É tempo De deixarmos Que as flores De Deus Nos deem a notícia De que frutos Vamos colher Disso tudo Eu creio Que isso vai acontecer Amém Padre Eu também creio E nós Eu diria Padre Que nós já estamos Colhendo Um fruto belíssimo O Senhor disse Dois anos de luta Dois anos de batalha Você que está aí Eu tenho certeza Que não é diferente De todos nós aqui Batalhas de todos nós aqui A sua batalha No dia a dia Aquele cuidado Porque A pandemia ainda está aí E nós Colhemos um fruto Que é a vacina Padre Olha que Nós estamos podendo Aos poucos Retomar Por exemplo A missa presencial Olha que alegria Quanto tempo nós ficamos E você Graças a Deus Pôde acompanhar Pela rede Evangelizar De comunicação Graças a você Nós conseguimos No período Que nós não podíamos Ir à igreja Nós conseguimos Levar A igreja Até você Inclusive Você está vendo Você pode até baixar O aplicativo Evangelizar É preciso O seu app No seu store No seu play store Você baixa E você acompanha Tudo isso É uma batalha Mas graças a Deus A rede evangelizar De comunicação A TV evangelizar Ao seu lado sempre Levando essa esperança Como nós estamos Levando agora também Nesta sexta festa De Jesus Na Santa Chagas Levamos pra você Através do nosso canal Do youtube .com Barra TV evangelizar Aí oficial Você pode acompanhar Enfim Nós conseguimos Levar essa esperança Nós conseguimos Levar esse Jesus Da Santa Chagas Até você Essa devoção Que cresce a cada dia Nós rezamos o terço Então Tome posse Como o padre Renatinho está falando Vamos tomar posse Dessa graça de Deus Em nossa vida Tenha fé Acredite Que nós vamos conseguir Vencer todas Essas barreiras Que estão em nossa vida E Jesus Da Santa Chagas Está aqui Quero pedir agora Vanessa Para você Para o Jean Basta uma gota Do teu sangue Vamos cantar Como o sinal Diz que o padre Falou E eu tomei posse Padre E você aí de casa Tome posse E cante com a gente Que nós seremos curados Pela todas as enfermidades O câncer Padre Renatinho A gente só se fala Do pandemia Mas tantas doenças Tantas doenças Que estão aí Mas acredite Onde você estiver Agora acompanhando Basta uma gota Do teu sangue Jesus Basta uma gota Do teu sangue E eu serei curado Basta uma gota Do teu sangue E eu serei libertado Nas tuas santas chagas Vem a vitória Eu sou Marcelo Mariano Estou passando aqui Para agradecer A você que está torcendo Por mim Que rezou por mim também E eu quero convidar você A fazer o seu voto também Já pode votar E o festival Venha Grande final Vem! Hoje vamos falar Sobre a segurança E a transparência Das eleições A urna eletrônica Não é conectada A internet Nunca foi comprovada Nenhuma falta O voto é auditável Faça sua apuração Pelo boletim de urna Várias instituições Participam de testes públicos E comprovam A segurança do voto Urna eletrônica É segura É fácil de checar É do Brasil Justiça eleitoral A justiça da democracia No Armarinhos Nodari Você encontra Toda a linha De tricô Crochê Sacarias Caixas de MDF Tintas E tudo para seus trabalhos Manuais Ficarem incríveis São duas lojas Em Curitiba Na José Loureiro Pertinho da Carlos Gomes E na Westphalen Quase a esquina Com André de Barros Armarinhos Nodari Há 20 anos No coração da cidade Depois de um longo inverno A natureza se enche de cor E nos convida Para junto dela Florescermos É primavera E estamos de volta Aqui no nosso Fé na Vida de hoje Nesta semana Da programação Da sexta festa De Jesus Da Santa Ixá Agradecendo a você De todo o Brasil De fora do Brasil Também que está nos acompanhando Só no nosso país Mais de mil e trezentas cidades Tendo a graça Tendo a alegria De poder acompanhar A programação Da TV Evangelizar E hoje O Fé na Vida Especial Desta devoção De Jesus Da Santa Ixá E você continua participando Interagindo com a gente Nosso canal no Youtube Vai mandando seu recado Pode fazer o seu pedido De oração também Você pode convidar mais pessoas Para acompanhar também O nosso Fé na Vida Podemos convidar Né Vanessa As pessoas Para compartilharem aí O link do nosso programa Com certeza Estamos falando de esperança De renovação Quantas pessoas Será que você não conhece Que precisa Dessa esperança Que precisa conhecer A devoção Às Santas Chagas Encaminhe para essas pessoas O nosso link O link Da TV Evangelizar E o canal do Youtube Para que ela também Possa receber Essa graça Tão abençoada Que temos E é muito bom Estarmos juntos Aqui na TV Evangelizar Com o Padre Renatinho Com toda a nossa equipe Com todo o nosso povo Levando esse programa especial E Padre São tantas São tantas graças Que nós recebemos Todos os dias E quantas pessoas Vivenciam o Senhor Como Padre Com certeza Ouve muitas pessoas Pode poder Aconselhar as pessoas Eu tenho certeza Que o Senhor deve ter ouvido Muita história também Nesses lugares Que o Senhor foi Com a Caravana Das Santas Chagas Nesse momento Que o Senhor está Também vivendo Com a gente sempre aqui Tenha assim Uma graça Que alguém chegou A conversar Ou algum momento De oração Muito forte Dessa devoção O Senhor gostaria De partilhar Com todo o Brasil Agora Padre Nesta caravana mesmo Que tivemos as imagens Do primeiro bloco Em Pernambuco Tivemos a alegria De visitar E ao longo do dia A caravana Não é só a noite Na igreja Ao longo do dia Nós vamos Em outras atividades A toda espécie De lugar Onde O socorro Da graça de Deus É necessário Visitamos centros De recuperação Escolas Orfanatos Nesse dia Nós visitamos O hospital do câncer De Olinda Referência Até mundial Visitamos o hospital Do câncer E Momento da graça Não é pra vida Daquelas pessoas Numa circunstância Tão difícil E ali Tive o relato E fomos até a casa Porque ela já Estava em alta De uma jovem Que Recebeu Veja O grupo da capelinha Das santas chagas Resolveu Porque A ideia É que a capela Esteja em um dia Em cada casa A equipe Da capela Se ajunta Todas então Todas as pessoas Do grupo Abriram mão De ter a capela Na sua casa A capela das santas chagas Foi para o quarto Para o leito Daquela jovem Em todo o seu tratamento De câncer Eu a vi curada De pé Restabelecida E Crer Que em cada minuto Foi O olhar mirado Na imagem de Jesus Das santas chagas E o clamor Pelas chagas de Cristo Que a levantou Então toquei Com as minhas mãos Esse milagre Que dirá então Isso é uma porção Mínima Do tanto De graças Que Deus tem causado Através desta devoção Em tantos lugares E é tão importante Essa devoção Você que é Mensageiro Da capelinha Da santas chagas Eu percebo Que as pessoas Elas falam Com muita alegria Desta devoção E quando elas conseguem Ser mensageiras Da capelinha De Jesus Da santas chagas O senhor acabou De dar esse testemunho Dessas pessoas Que realmente Recebem a capelinha E agora mesmo Durante a pandemia A gente sabe Que tiveram Que se readequar Mas não deixaram De levar Essa devoção Adiante Então Nossa gratidão A você Que é mensageiro Da capelinha De Jesus Da santas chagas Porque você Leva Jesus Para essas pessoas E momentos Fortíssimos De orações Milagres Acontecem Na vida Das pessoas Então É muito importante Sim Você ser Mensageiro Da capelinha Então você Que já é Muito obrigado E vamos continuar Em oração Por você Principalmente Nesta semana Agora né Padre Que nós estamos vivendo Estamos celebrando A santa missa Com programação Especial Inclusive Quarta-feira Hoje nós temos Uma programação Especial Na festa Da santa chagas Logo após O nosso programa Aqui inclusive Vai ter o texto Da santa chagas Com o padre Cristian Chancar Às 18 horas Nós teremos Está vendo aí A programação Teremos a santa missa Com o padre Kleber Seu evangelista Também parceiro Aqui da TV Da obra evangelizar Às 11 da noite Nós teremos O programa Eu tenho fé Com o Frei Renan Barros Também E você vai poder Ficar ligadinho Na nossa programação A programação Intensa Nesta semana E também Não esquecer Que amanhã Padre Tem um momento Especial também Eu acredito Que para o senhor Como padre Os diáconos Que nós temos Essa honra De conduzir A adoração Ao santíssimo sacramento Amanhã Também fazendo Já está Na nossa programação Às 7 da noite Você acompanha Na TV Acompanha No nosso canal Do Youtube Também A adoração Ao santíssimo sacramento Nesta quinta-feira Com o padre Reginaldo Mais que especial Ainda Nesta sexta semana Como é bom Adorar o senhor Jesus Da santa chagas Mais uma vez O Brasil inteiro Vai parar Às 19 horas Que dirá então Na semana Da festa Da santa chagas O clamor Que padre Reginaldo Junto de Jesus Levanta no Brasil Inteiro Vai acontecer E você Precisa participar Aliás Já quero lembrar Que o povo de Deus Pode comparecer No santuário De Jesus Da santa chagas Nossa senhora De Guadalupe Ao longo de toda semana O santuário Está aberto Aguardando A presença Do povo de Deus E você Pode se informar No santuário Você pode procurar Aqui a secretaria Do santuário Para você Mandar a sua presença Até mesmo Em mais horários Não só Da santa missa Pela manhã E ao meio dia Como é de costume Todos os dias Mas nesta semana Mais e mais horários Onde o povo de Deus Vai poder participar Estamos com toda segurança Esperando por você Aqui presente também É maravilhoso Poder contar Com a sua presença E lembrando Que logo após O nosso programa Também Tem o padre Christian Shankar Especial pé direito É isso É isso aí Então logo na sequência Temos o padre Christian Shankar Com esse especial Pé direito Falando Dessa semana Toda especial Como o padre Já falava Aqui no programa Falando um pouquinho Da santa chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Então A programação Está maravilhosa Especialmente Para você E Vanessa Quero saber mais Alguém aí Que está participando Está fazendo sua interação Com a gente Sim, sim Olha Temos aqui A Inês Amaral Ela diz assim Eu moro em Caru Aru Abraço para todos aí De Caru Aru Que estão nos acompanhando Também tem a Ivaneide Medeiros Ela diz Peço a santa chagas Graças para meu irmão Paulinho Adriano Temos também O Jarlan Cavalcante Que está pedindo Também a intercessão Das santas chagas Com a gota Do seu sangue precioso Derramar em cima Dos meus filhos Osmir e Gisele Jarlan Abraço para você também Vamos rezar Vamos rezar por todos vocês Que estão mandando Sua participação Para cá E não esqueça Também Estamos com o Festival Vem que está maravilhoso Padre Renato É a grande final Agora nesse sábado E as pessoas Podem votar aí Para a gente Três finalistas Três finalistas Três finalistas Através também Desse festival Que estamos fazendo aqui E vamos mostrar Rapidinho para você então Vamos rodar um VT Como você pode votar No seu candidato Veja Seu voto pode definir Quem leva o título De grande vencedor Ou vencedora Do Festival de Música Vem Jaqueline Mota Lucas Ferreira Ou Marcelo Mariano Acesse o site www.vemfestival.com.br E deixe seu voto Vem Muito bem Vote aí No seu candidato Padre Estamos chegando ao final Do nosso programa Passou rapidinho Vamos dar a benção Então para as pessoas Que estão acompanhando Ergo as minhas mãos Sobre você Sobre sua família Sobre as intenções Que você tem trazido Sobre toda esta semana Que venha de Jesus Das Santas Chagas O melhor para a sua vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E vamos encerrando O nosso programa de hoje Obrigado Vanessa Obrigado Jean Obrigado Padre Obrigado a você de casa E agora Fica com o especial Do Padre Christian E até o próximo Ser livre Quero ser livre Livre para viver Seu amor Livre para te servir Meu Senhor Ser livre Quero ser livre Só Deus cura E liberta No amor Todas minhas Feridas Sarou E hoje Livre sou E hoje Livre sou Nesta quarta-feira No programa A Vida em Foco Nós vamos falar Sobre os benefícios Dos chás Fitoterápicos Para a nossa saúde E também vamos falar Sobre a tecnologia 5G Que está chegando Tudo isso A partir das 3h30 da tarde Tchau 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 Tchau